Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki Indiatuba. Nesse vídeo aqui, vou te falar sobre a corda Thomastik Vision Solo, né? Titânio Vision Solo, desculpa. Bom, antes de começar, como sempre, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda para receber sempre as notificações. Clica no sininho, que sempre que tiver um vídeo novo, toda segunda e toda quinta, tem vídeo novo ao meio-dia. Tá bom? Então, deixa ativadas as notificações para você não perder. Às vezes, na correria do seu dia-a-dia, você passa e esquece, vai perder um vídeo aí que pode ser muito importante para você. Tá bom? Outra coisa também é me seguir lá no Instagram, arroba Ricardo Sander. Eu vou sempre postar as novidades lá, interagindo com o pessoal. Você pode me mandar mensagem através dos stories lá que eu respondo para vocês e a gente troca uma ideia, fala também, troca ideia sobre os vídeos aqui que eu estou postando no canal. Tá bom? Então, arroba Ricardo Sander. Segue lá. Ricardo, o que você acha da Vision Solo? Essa daqui, gente, é a Vision Solo. Presta bem atenção. Titanium Vision Solo. Tem a Vision e tem a Vision Solo, tá? A Vision, se eu não me engano, ela é meio marronzinha aqui, alguma coisa assim. Essa verdinha aqui é a Vision Solo, tá? Essa daqui é a minha preferida, por enquanto, no meu violino. Por que por enquanto, Ricardo? Porque eu estou experimentando, tá? A próxima que eu vou pôr vai ser a Patering Field, eu acho. Vamos ver. Estou vendo os preços ainda, mas para experimentar. Mas essa daqui no violino que eu estava tocando anteriormente, desse que eu estou tocando agora, essa daqui foi a melhor corda de todas para aquele violino, tá? Ela é muito brilhante. Dura bastante tempo para mim, dando aula, tocando na Sinfônica, assim, seis meses, cinco, seis meses, seis meses. Ela dura muito bem. Até sete meses, olha lá. Já, já, sete meses já não está legal. Tá bom? Mas até uns cinco, seis meses, assim, ela está boa. Está top a corda. Com todas as qualidades em cima ali, brilhando, som muito bom. Nota 10. É claro, é uma corda mais cara, né? Essa daqui já é das cordas top de linha, assim, das cordas mais caras, né? Essa daqui custa, acho que uns 90 dólares, 85 dólares aí. Quando está em promoção, talvez uns 80 dólares, tá bom? Então, assim, não é uma corda baratinha, não é uma corda fácil de comprar, né? Mas é uma corda muito boa. A durabilidade dela já é bem maior, né? Então, se você já viu o vídeo que eu falo da corda Alphayu e da mesma marca, Thomas Tickenfield, né? Se você comprar a outra, ela vai durar menos, né? Uma dessa daqui vai durar mais. Agora, eu acho assim, para um aluno, por exemplo, iniciante, não é necessário comprar uma corda dessa daqui, tá bom? Você vai se virar muito bem com uma corda mais barata, com uma Alphayu e com uma dominante no máximo. Não precisa ser uma mais cara do que essas, tá? Agora, para que uma corda dessa? Se você já está tocando uns concertos, já, pelo menos concertos, né, sei lá, umas sonatas de Mozart, pelo menos. Os concertos de Mozart, os concertos de Bach, pelo menos, vai. Vamos ver os concertos de Bach, Mi Maior de Bach, Lá Menor de Bach. Esses concertos, você vai fazer um recital, uma apresentação, né? Uma prova de conclusão de semestre. Então, talvez, compense você por uma corda dessa, porque vai te trazer uma qualidade, né? Vai dar um upzinho, né? Vai subir uns dois degraus ali no seu nível tocando, tá? Vai te ajudar. Não vai fazer milagre, né? Mas ela vai te ajudar, sim. E a durabilidade dela é muito boa, certo? Então, recomendo comprar, recomendo, se você está tocando num nível, assim, mínimo, alto já, para cima dos concertos de Bach, se você faz recitais de apresentação, se você vai fazer provas de concurso, alguma coisa assim. Então, tudo bem. Agora, se você só está estudando para você tocar mesmo só se você é na igreja, ou só você... Aí é do seu gosto. Se você tem o dinheiro para ir lá e gastar 450 reais, 400 reais numa corda, vai lá e gasta e compra. É claro, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser, né? Mas então, essa aqui é uma corda que eu compro quando eu já estou com um dinheirinho sobrando, ou quando eu quero, né? Quando eu vou fazer alguma gravação especial, quando eu vou fazer algum teste, alguma coisa, eu compro sempre essa corda aqui para usar, porque eu sei que ela dá uma elevada no nível ali da performance. É claro que nada, né? Monstruoso, mas dá uma qualidade a mais, dá. Tá bom? Espero que você esteja gostando. Me conta aqui nos comentários se você já usou essa corda, ou se você já usou alguma outra. Fala aqui nos comentários, tá bom? Vamos trocar algumas ideias. E lá pelo Instagram também, arroba ricardo sander, vamos trocar ideias sobre as cordas, tá bom? Compartilha com seus amigos, deixa o like aí no canal, deixa o seu comentário, assina o canal e se inscreve. Assina o canal e ativa o sininho, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.